Eu estou aqui para abrir minhas maquiagens, então vou começar com a bocheira Aí, então esse aqui é na bocheira, aí você começa com o P, você vai precisar do batom disso aqui, aí primeiro vou passar isso aqui, ó, isso aqui é para as ressecadas, é para baile, esse é de molhão para as ressecadas, isso aqui é brócolis para as ressecadas E primeiro vou passar esse aqui para as ressecadas, isso aqui é para as ressecadas Pessoal, você tem esse problema aqui Oi pessoal, como eu falei para vocês, vocês tinham o canal né, canal era de amanhã né Ai, 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 ai